Queridos amigos e irmãos, o evangelista Mateus, na passagem que é proclamada neste sexto domingo do tempo comum, sustenta que Cristo não veio abolir a lei que Deus ofereceu ao seu povo lá no Sinai. A lei de Deus conserva toda a validade e é eterna. No entanto, é preciso encará-la, não como um conjunto de prescrições legais e externas que obrigam o homem a proceder desta ou daquela forma rígida, no contexto desta ou daquela situação particular, mas como a expressão concreta de uma adesão total a Deus. Dito de outra forma, os fariseus tinham caído naquela multidão de leis e achavam que a salvação passava pelo cumprimento de certas normas concretas. Mas a proposta libertadora de Jesus vai mais além e passa por assumir uma atitude interior de compromisso total com Deus e com as suas propostas. O evangelista Mateus nos apresenta quatro exemplos concretos desta nova forma de entender a lei. O primeiro refere-se às relações fraternas. A lei de Moisés exige simplesmente o não matar. Mas na perspectiva de Jesus, que não se resume ao cumprimento estrito da letra da lei, mas exige uma nova atitude interior, o não matar implica o evitar causar qualquer tipo de dano ao irmão. Há muitas formas de destruir o irmão, de eliminá-lo, de lhe robar a vida. As palavras que ofendem, as calúnias que destroem, o gesto de desprezo que excluem, os confrontos que põem fim na relação. Os discípulos do reino não podem limitar-se a cumprir a letra da lei. Tem que assumir uma nova atitude, mais abrangente, que os leve a um respeito absoluto pela vida e pela dignidade do irmão. A propósito, o evangelista Mateus aproveita para apresentar à sua comunidade uma catequese sobre a urgência da reconciliação. Cortar relações com o irmão, afastá-lo da relação, marginalizá-lo, não é uma forma de matar? Na perspectiva do evangelista Mateus, a reconciliação com o irmão deve sobrepor-se ao próprio culto, pois é uma mentira a relação com Deus de alguém que não ama os irmãos. O segundo refere-se ao adultério. A lei de Moisés exige o não cometer adultério, mas na perspectiva de Jesus, é preciso ir mais além do que a letra da lei e atacar a raiz do problema, ou seja, o próprio coração do homem. É no coração do homem que nascem os desejos de apropriação indevida daquilo que não lhe pertence. Portanto, é a esse nível que é preciso realizar uma conversão. A referência a arrancar o olho, que é a ocasião de pecado, o olho é o órgão que dá entrada aos desejos, ou a cortar a mão, que é a ocasião de pecado. A mão, neste caso, é o órgão da ação através da qual se concretiza os desejos que nascem no coração. Tudo isso são fortes expressões, conforme a cultura própria lá de Israel, mas que tentam mostrar o sentido das coisas, para dizer que é preciso atuar lá onde as ações más do homem têm origem e eliminá-las. Eliminá-las na fonte, lá nas raízes do mal. O terceiro momento do Evangelho refere-se ao divórcio. A lei de Moisés permite ao homem repudiar a sua mulher. Mas, na perspectiva de Jesus, a lei tem de ser corrigida. O divórcio não estava no plano original de Deus. Quando criou o homem e a mulher, e os chamou a amarem-se e a partilharem a vida, Deus os pensou juntos, homem e mulher. Enfim, o quarto quadro deste Evangelho refere-se à questão do julgamento. A lei de Moisés pede apenas a fidelidade aos compromissos selados com o juramento. Mas, na perspectiva de Jesus, a necessidade de jurar implica a existência de um clima de desconfiança que é incompatível com o reino de Deus. Para os que estão inseridos na dinâmica do reino, deve haver um clima de sinceridade e confiança que o simples sim e não basta. Qualquer fórmula de juramento é superflua e é sinal de corrupção desta dinâmica do reino. A questão essencial é, portanto, esta. Para quem quer viver na dinâmica do reino, não chega a cumprir estricta e casuisticamente as regras da lei, mas é preciso uma atitude interior, inteiramente nova, um compromisso verdadeiro com Deus que envolva o homem todo e lhe transforme o coração. Cumprir só um conjunto de regras externas não assegura automaticamente a salvação, nem garante o acesso à vida eterna, mas o acesso à vida em plenitude passa por uma adesão total, com a mente, com o coração, com a vida. Esta adesão às propostas de Deus. Os nossos comportamentos externos devem resultar não do medo ou dos cálculos, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e a sua proposta. Pergunto, é isso que se passa na minha vida? Os mandamentos são para mim princípios sagrados ou eu tenho de cumprir mecanicamente sob a pena de receber castigos, o maior dos quais será o inferno? Ou são indicações que me ajudam a potenciar a minha relação com Deus e a não me desviar do caminho que conduz à vida? O cumprimento das leis, as leis de Deus ou da igreja, é para mim uma obrigação que resulta do medo ou o resultado lógico da opção que eu fiz por Deus e pelo reino? Não matar é o segundo convite que Jesus nos faz neste Evangelho. Evitar tudo aquilo que cause dano ao meu irmão. Eu tenho consciência de que posso matar com certas atitudes de egoísmo, de prepotência, de autoritarismo, de injustiça, de indiferença, de intolerância, de calúnia, de má língua que magoa o outro, que destrói a sua dignidade, o seu bem-estar, as suas relações, a sua paz. Eu tenho consciência que brincar com a dignidade do meu irmão, não ofendê-lo, inventar caminhos tortuosos para o desacreditar ou desmoralizar é um crime contra o irmão. Tenho consciência que ignorar o sofrimento de alguém, ficar indiferente a quem necessita de um gesto de bondade e misericórdia, de reconciliação é, vamos dizer, assassinar a vida. Não podemos deixar nunca que as leis, mesmo que sejam leis muito sagradas, se transformem num absoluto, ou que contribuam para escravizar o homem. As leis, os mandamentos, devem ser apenas sinais, indicadores desse caminho que conduz a vida plena. Mas o que é verdadeiramente importante é o homem que caminha na história com os seus defeitos e fracassos, em direção na felicidade e a vida definitiva. O Pai, consciente que não posso reconhecer Tua paternidade, se antes não procuro restabelecer a fraternidade com meus irmãos, peço-Te a graça de dar-me a decidida vontade, não só de perdoar o irmão contra quem guardo algo no coração, mas também de reconciliar-me com aquele irmão que guarda algo contra mim, mesmo se eu não fiz nada de mal contra ele. Que a minha vida seja sempre caminho de reconciliação com o outro, considerado e amado por mim como irmão, a fim de que eu seja reconhecido também por Ti como Teu verdadeiro Filho. Estes dias vamos nos perguntar com quem preciso reconciliar-me. Ao longo desta semana, é bom cada um desarmar-se contra o outro, apressar-se para restabelecer o entendimento e a comunhão quebrada, dar passos para o perdão. E que Deus abençoe a todos. Amém.